O que é putaria que tu quer? Putaria tu vai ter Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Baforou um lançação Ficou meio embrasada Tá encaixando com a ptkkk É assim que elas tão fazão, 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 fazão Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara Faz um movimento, ela pisca a buceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz um movimento, ela pisca a buceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz um movimento O que é putaria que tu quer? Putaria tu vai ter Ela chamou os menor porque hoje é dia de fuder Eita porra, caralho, essa é bem te te perder Tá dando brocada no peito de todo mundo, é DJ pra ouvir Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí, rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí, rebola em cima da piroca Aforou um lança Ficou meio embrasada É assim que elas tão fazão, 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 fazendo Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Quer putaria que tu quer, putaria tu vai ter Ela chamou os menor porque hoje é dia de fuder Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento